Olá, eu sou Jureu da Guerra, sou psicóloga e trabalho no hospital público, nos maiores hospitais públicos da região norte, no Pará. A pandemia de 2020 trouxe à tona todo o descaso de décadas em relação ao sistema único de saúde e também foi esta pandemia que possibilitou que as pessoas entendessem o que é e a função do sistema único de saúde. Porque foi através dela que as pessoas foram salvas, foi através do sistema único de saúde que as pessoas puderam ter acesso e a garantir a sua integridade, a sua saúde, sua e toda a sua família. Sem o sistema único de saúde, infelizmente, teríamos muito mais mortos, porque houve todo um descaso do governo federal. E nós, psicólogos e psicólogas do sistema único de saúde, pudemos comprovar a importância do nosso papel fazendo escuta e acompanhamento no momento mais difícil da vida de uma pessoa, que foi enterrar uma pessoa sem poder se despedir. Agora, também, hospitais precarizados, a terceirização dos hospitais regionais, que é uma característica aqui da nossa região, tendo um profissional, dois profissionais para atender toda uma região, toda uma população. Então, proteger o trabalhador da saúde, proteger a trabalhadora da saúde, é proteger o Brasil. O sistema único de saúde merece respeito.